Olá, uma excelente noite pra você. E morreu este fim de semana no hospital de base em Rio Preto. Uma mulher de 43 anos que estava internada desde o dia 30 de janeiro depois de se envolver em um acidente na BR-153 em um trecho de obras. O carro em que ela estava com o marido e o filho estava parado na fila naquele sistema pare e siga quando foi prensado por um caminhão que vinha logo atrás. O menino de 7 anos morreu na hora. Já o pai foi internado e já recebeu alta. E esse não foi o único acidente deste tipo. Tanto que o Ministério Público instaurou uma investigação para apurar os acidentes que acontecem enquanto os veículos estão parados no sistema pare e siga na BR-153 em José Bonifácio. São diversas obras ao longo de rodovias da região oeste e noroeste do estado de São Paulo. E para evitar acidentes, o sistema pare e siga é implantado. Mas o que deveria gerar segurança tem se tornado motivo de transtorno. Nos últimos meses, cinco pessoas morreram enquanto estavam aguardando no pare e siga. O caso mais recente foi no dia 30 de janeiro que resultou na morte de mãe e filho. O carro deles estava parado quando foi atingido e prensado por um caminhão. O menino de 7 anos morreu na hora. A mãe, de 43, chegou a ser socorrida. Mas morreu depois de mais de um mês internada. Por conta dos constantes acidentes em pistas que estão em obras, o Ministério Público de José Bonifácio abriu um procedimento para apurar se as interdições estão sendo feitas de forma correta no trecho da rodovia que passa pela cidade. Ainda na BR-153, mas em onda verde, um homem morreu carbonizado após um acidente que envolveu ao menos quatro veículos. O trânsito estava parado em função das obras no local, quando um caminhão caçamba não parou. Já na rodovia Assis-Chateaubriand, no final do ano passado, em Olímpia, uma jovem de 19 anos morreu depois que o caminhão que ela e o pai estavam bateu na traseira de outro caminhão que estava parado na pista, que estava em obras. Na mesma rodovia, mas em Parapuã, um idoso de 75 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Quatro veículos se envolveram no acidente. Um caminhão não conseguiu parar ao ver o sinal de pare e siga e bateu na traseira de um carro, que se chocou com uma picape e outro caminhão. Segundo o diretor administrativo financeiro da Triunfo Transbrasiliana, concessionária responsável pela BR-153, a empresa segue as regras estipuladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A primeira sinalização que a gente tem no pare e siga, olhando sob a ótica da obra para os veículos que estão vindo na via, é de 200 metros, onde um operador fica com um equipamento de pare e siga, com uma bandeira sinalizadora, um radiocomunicador. Para a fila, temos um segundo operador que também conta com uma bandeira sinalizadora e esse segundo operador vai caminhando conforme a fila vai aumentando. Segundo ele, muitos acidentes são ocasionados por causa da distração do motorista. Ele ainda afirma que investigações são abertas para apurar a responsabilidade em cada caso. Fatores como a imprudência, a negligência e a imperícia, como por exemplo, sonolência, consumo de bebida alcoólica, utilizar o celular ao volante, podem causar acidentes mesmo quando toda a sinalização da obra está corretamente implantada. Este instrutor do SESC Senat reafirma que a principal responsabilidade deve partir principalmente dos motoristas de caminhão. O motorista tem que se precaver, ele tem que estar atento. E quando a sinalização, de longe eu consigo perceber que já tem carro parado. Então, se eu estiver atento, se eu não estiver fazendo outra coisa que não seja conduzir o veículo, eu vou conseguir parar esse veículo com antecedência, mesmo que ele esteja carregado, mesmo que seja um rodotrem, mesmo que seja um caminhão truque. Já o presidente do Sindicato dos Motoristas de Rio Preto afirma que a sinalização no sistema pare e siga precisa de mudanças, como avisos na estrada, com maior antecedência para os condutores, além de condições de trabalho adequadas. Existem regras. O empregador tem que manter essas regras. E o trabalhador também tem que seguir essas regras, que são as 8 horas diárias, 44 horas semanais, com descanso a cada 5 horas e meia, no mínimo de uma hora. Anos atrás, a gente viu o pare e siga com bastante recomendações que ia ter um pare e siga, pessoas com a bandeira falando, ó, alguma coisa está ali na frente. Hoje, você vê que está muito em cima o pare e siga. Diante de tantas mortes, quem precisa transitar por rodovias em obras não se sente seguro. Bastante perigoso, né? Na rodovia a gente tem que andar em certa velocidade. E, devido a esses problemas, corre rígido de acidente maior. Teria que ter uma sinalização mais preventiva, né? Um alcance mais longo para começar a sinalização, para a gente já vir avisado para não pegar de surpresa, porque senão, com certeza, vai ocorrer acidente.